Boa tarde, amigos queridos, aqui no Sena Livre, que alegria estar de volta. 2022 eu desejo para cada um que seja um ano esplendoroso, mas o ano passado ele teve muita coisa ruim por conta da pandemia, né? Mas eu fui para Jericoacoara e fui também para o Egito e teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu viajei para lá, porque é um país assim difícil, primeiro que é muito longe, a gente sai do Recife, pega três horas para São Paulo de avião, aí depois espera lá, pega um voo para Doha, mais 14 horas, depois não sei mais quanto tempo no aeroporto de lá, para então ir para o Cairo, Enfim, é bem complicado chegar lá, é mais de 24 horas. E eu fiz isso sozinha, meus amigos, não se vai para o Egito sozinha, mas vocês me conhecem, sabem que eu até por ter sido delegada durante muito tempo, uma delegada muito operacional, né? Eu não tenho medo de muita coisa e resolvi ir sozinha. Mas é complicado, o aeroporto muitas vezes não tem sinalização. Por exemplo, lá em Luxor, no aeroporto, já mostrava logo tudo que você não podia levar no avião, ou seja, bomba, bomba de gás lacrimogênio, arma não sei o que, metralhadora. Eu digo, meu Deus, aqui é tesoura, é um isqueiro, né? Mas lá era muita coisa, porque ali é um ambiente, né? De guerra. Enfim, não é um lugar para você estar só. E muitas pessoas estavam viajando em grupo, então era natural que eu, quando eu via que era brasileiro, eu chegava, sabe, junto para perguntar, porque nessa época de pandemia a gente tinha que apresentar PCR, tinha que apresentar certidão de vacina. Bom, são vários detalhes, diferentes de todas as viagens que eu fiz. E aí, assim que eu entrei no Egito, eu estava entrando, eu encontrei um grupo de brasileiras, a pessoa que estava à frente já tinha ido várias vezes ao Egito, aí eu perguntava algumas coisas e ela ficava incomodada, sabe? Ela ficava incomodada porque eu não fazia parte do grupo, mas assim, era uma questão, a meu ver, de solidariedade. Mas ela não estava nem um pouquinho interessada em me ajudar. Aí teve um determinado momento que juntou muita gente, que ficou uma coisa muito esquisita, que eu não sabia de fato o que fazer. E aí eu olhei e pedi para ela uma ajuda e ela, nada, meus amigos, nada. Aí eu mandei uma vibração, sabe, de positividade para ela, porque eu disse, meu Deus, essa pessoa deve ter problemas. É assim que eu penso, quando uma pessoa não me trata bem ou não me trata com a humanidade, sabe? Mandei amor para ela, ela deve ter problemas de se sentir uma pessoa só e sem autoestima. Eu sei que na hora ela já melhorou bastante comigo, sabe? Aí deu lá uma explicação e assim que eu entrei no Egito, já tinha um guia particular para mim e foi fabuloso. Passei na frente de todo mundo. Veja como vale a pena você ser uma pessoa do bem. Na hora que eu mandei para ela uma coisa positiva, pronto, tudo se abriu para mim e eu passei na frente de todo mundo. Mas o que me chamou a atenção foi na volta. Na volta também encontrei com um grupo e também me acheguei e as pessoas não estavam nem aí para me ajudar. Entretanto, apareceu uma moça linda, loira, uma moça muito bonita, Caroline. Essa moça, meus amigos, ela fez de tudo para me ajudar, tudo. Eu digo, mas que moça bonita, não era só assim pelo físico dela, bonita de coração. Como uma pessoa dessas mexe com a gente, né? E aí eu disse para ela, digo, vou falar de você na rádio e estou falando aqui para vocês, meus amigos. Caroline é o nome dela, uma pessoa linda em todos os sentidos e que a gente tem vontade de emitir não só vibrações para ela, mas sempre orar pela felicidade dela. A gente deseja coisas boas. E por que eu estou dizendo isso? Vale a pena a gente fazer o bem. Porque quando a pessoa, principalmente do nada, faz alguma coisa para a gente, a gente só manda coisas boas para elas. Não é verdade? Então, assim, que em 2022 a gente seja esse tipo de pessoa, como Caroline, entendeu? Que está ali sempre pronta para ajudar, para ser um ponto de luz na vida de alguém que está em escuridão. Um beijo grande, meus amigos. Fiquem com Deus e tenham um ano magnífico com Deus derramando suas melhores mensagens sobre cada um de vocês.